E é isso aí meus amores, voltamos. Eu até fechei a minha pastinha porque eu vim preparada para conversar com a Melissa sobre o câncer das mamas. Porém, ela abriu um leque aí de nós falarmos sobre o câncer ginecológico, que abrange muito mais do que só as nossas mamas. Mê, conte-nos mais sobre isso, amor. Então, o câncer ginecológico, o maior índice de câncer na mulher realmente é o câncer de mama. Hoje no Brasil e no mundo, no Brasil chega a 29%. Essa é grande a estatística, gente. A estatística é enorme. Enorme, enorme. Então, esse índice de câncer de mama no Brasil e no mundo ainda é o mais preocupante, né? Mas com toda essa liberdade sexual das meninas e tal, a gente está voltando com algumas DSTs, né? E algumas dessas DSTs acabam modificando o comportamento celular do colo do útero. Doenças sexualmente transmissíveis, gente. Parece que tem que ser esse mundo muito moderno, vários parceiros não usam preservativo e isso acaba acontecendo. E acontece... Que é o sexo desprotegido, né? Mutação celular. Isso. Essas, algumas doenças, né? Que são adquiridas por sexo desprotegido, né? Sem uso do preservativo, tanto feminino quanto masculino. Esses vírus, eles modificam o comportamento celular do colo do útero, da vagina, da vulva, né? Predispondo à formação de lesões pré-câncer. No colo do útero, na vagina, na vulva, tá? E esse diagnóstico, normalmente, dessas lesões cancerígenas, são mais difíceis de você fazer sem uma avaliação médica, sem uma avaliação ginecológica, né? Porque o câncer, ele é uma, vamos dizer assim, uma patologia, na maior parte das vezes, silenciosa. Quando ele dá sintoma, normalmente, ele já tá numa fase mais avançada. Mas trocando em miúdos. A pessoa, ela tem uma vida sexual ativa, sem proteção, alterou, deu uma lesão. Ela acha que é uma candidíase, não vai ao médico, ela se automedica num farmacêutico, essa célula já tá modificada e ela tem uma predisposição genética, não a esse tipo, mas a outros tipos. Isso pode angariar um outro tipo de câncer, de vulva, de colo de útero, sim. Hoje, o maior, né, um dos maiores responsáveis pelo câncer de colo de útero na mulher e de pênis também, né, no homem, é o HPV. O HPV é aquele vírus que causa as verruguinhas, né? Existem os que causam as verrugas, né? Esses são, normalmente, os tipos de HPV de baixo risco, né? Sim. Então, eles, normalmente, dão essas verruguinhas, vem, trata, tira a verruguinha e tal. Ótimo. Mas existem os tipos de HPV de alto risco pra câncer, né? Que é o silencioso. Que é o silencioso. O homem não sente, a mulher não sente. Nada. A verruguinha, ainda, você vê externo, vai lá tratar? É isso? Sim. E quem não tem a verruguinha? E não faz o papanicolau? E não faz o exame ginecológico? Vai descobrir, já, na forma de tumor, né? Porque a gente descobre o câncer no colo do útero, pelo papanicolau, quando a célula já está doente, antes de virar tumor, né? Na vulva, na vagina, quando você tem uma lesão atípica da vulva, antes de virar tumor, antes de comprometer todos os órgãos adjacentes ali do períneo da mulher. Olha, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Segredo, só eu, vocês e Melissa. E todo mundo. Bem pouquinho, segredo. Eu venho aqui, a cada seis meses, a Melissa me dá uma batelada de exames pra fazer, todos, e eu não vou ali na caminha dela falar assim, estou precisando colher seu material do útero. Eu falo, logo eu venho. Dou um perdido nela, gente. Ela dá perdido, mas eu sempre pego ela. Desprevenida quase sem. Sim, gente. Eu já sei como lidar, porque ela já é minha velha conhecida. Exato, gente. Então, precisa. Não tenham vergonha, não tenham... É desconfortável, não é gostoso, mas tem que fazer rapidinho. Sim. Não tem como, precisa. Às vezes eu recebo paciente e falo assim pra mim, Mê, eu não preciso fazer o Papa, né? Porque eu já fiz o ultrassom. Ah, não, isso não. Não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Lê com lê. O ultrassom, ele vai visualizar útero, ovários e tal, mas ele não vai visualizar um pré-câncer, ele vai visualizar um tumor já formado. Uma lesão tumoral formada. O Papa Nicolau, ele diagnostica o quê? Através do microscópio, a célula cancerígena. Que é impossível ver isso no ultrassom. Então, porque... Então, é um diagnóstico precoce. Mas é muito bonito nós falarmos isso. E o pessoal escutar e não ir procurar o seu médico, tá? Então, eu acho que é bom dar um sustinho. O que você já viu dessa vida, esses anos todos de consultório, e que até te assustou enquanto médica, ou que não te assustou, mas você viu que o desenrolar foi ruim e muito abreviado, foi muito rápido. Lembra de alguma coisa? Pra assustar o pessoal aí em casa, pra eles procurarem o auxílio? Nossa, são tantos casos, tantos casos, assim, assustadores, mas eu acho que o caso mais, assim, radical, assim, que me deixou muito triste, né? Na verdade, ela tinha alguns... A paciente... Novinha. Meia idade, 30 anos. Tá. Meia idade, gente. 30 anos é meia idade. Pra mim é. Pra mim é sério. Eu tô na flor da idade. Sabe? Que 30 é uma... Fantástico, né? Eu adoro, gente. Ter ginecologista assim é tudo de bom. Você vem, dá risada e se cuida. E aí? Ela tinha meia idade... E ela chegou com uma queixa de sangramento. Ela tinha um sangramento, quando tinha relação, mas ela foi levando. Foi levando. E esse sangramento foi piorando. E ela mesma fazia uso de pomadas, que comprava na farmácia. Ela, por si, por si. É. Ah, não. Agora não dá. Agora eu não tô com tempo de fazer exame e tal. Resumindo. O dia que ela chegou aqui pra mim, ela tava com, na verdade, um câncer, né? Uma lesão tumoral de bexiga. Invadindo toda a vagina dela. Então, ela tinha sangramento pra fazer xixi. Ela tinha sangramento vaginal. Ela tinha sangramento... E ela achava que era a menstruação que tava desregulada. Só que ela tava com um quadro de câncer avançadíssimo, né? Totalmente comprometida. Sem prognóstico nenhum de cura, né? Porque ela já tinha invasão de intestino, útero, bexiga, ovários. Infelizmente, ela foi um caso que a gente não pôde ajudar. Desídia. Desídia. Postergou demais. Exato. Falta de contato consigo mesma, gente. Pelo amor de Deus. Qualquer estado diferente do seu corpo, que você sabe sim. Você sabe sim. Tem que procurar auxílio médico. Ajuda. Tem que ir ao seu ginecologista. Não é, Melissa? Sim, sim. Uma lesãozinha simples. Ai, acho que é um pelinho encravado. Não custa nada, gente. Vai pro seu ginecologista. Doutora, olha pra mim. É só um pelinho mesmo? Né? Às vezes, é uma lesão inicial. Biopsia. Tira. Pronto. Resolve. Mas, então, você falou do câncer de colo. Esse foi um atípico, né? Que é da bexiga. Bexiga. Invadindo vagina e tal. E quais os outros? O câncer vaginal é do aparelho externo? É. Então, a gente tem. O aparelho reprodutor feminino, ele abrange vulva, né? Que é aquela parte externa da vagina. Canal vaginal, tá? E colo de útero, útero, ovários e tal. E tudo pode dar um câncer? Tudo. Tudo isso. Na verdade, o nosso corpo, ele é composto por células. Né? Então, a gente é passível de uma mutação celular, de um comportamento atípico celular, do couro da cabeça até a unha do pé. Tudo. Porque nós somos formados por células. E, eventualmente, como fatores ambientais, hábitos de vida, como a gente falou lá do câncer de mama, interferem nesse comportamento celular. Promovendo o quê? Uma proliferação desordenada dessas células. Radicais livres, que eu conto pra vocês. Porque a gente abusa muito da nossa vida. Maus hábitos alimentares. Sedentarismo. Sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, né? São fatores de risco. Alimentação ruim, cheia de conservantes, de embutidos, enlatados, refrigerante, né? Que a gente sabe que faz mal. Hoje, a gente já tem essa confirmação. Eles alteram o comportamento celular. Eles provocam o câncer mesmo. E as pessoas ainda utilizam desses produtos. Ninguém pede pra que nós sejamos um ermitão da montanha, gente. Não. Vivemos de hortaliças, tal. Não. Mas eu acho que precisa ter realmente um equilíbrio na nossa vida pra que possamos ter uma longevidade bem sadia, não é mesmo? Qualidade de vida, né, gente? Qualidade de vida. Eu quero ter qualidade de vida. Então, a sementinha que eu tô plantando hoje, fazendo atividade física, evitando cigarro, evitando bebida, dormindo bem, tendo uma alimentação saudável, né? Tudo isso é a sementinha que vai germinar na hora que eu estiver velha. Na hora que eu estiver mais velha. E no ginecologista, cada seis meses. Fazer sua rotina médica, né? Passar no ginecologista, fazer os seus exames, manter as taxas sempre controladinhas, né? Se cuidar. Ter amor próprio. Claro que sim. É o que nós tentamos passar pra vocês. Não só estar linda por fora, mas estar linda por dentro também. Com certeza. Então, eu acho que vocês ficaram elucidados sobre o câncer ginecológico em geral, né, gente? Mas então, voltemos para o Hemisfério Norte, digamos assim, saindo do Sul, Melissa. Eu sei que muitas pessoas aí, tem muita tristeza, me reportam sobre os cânceres de mama, sobre ficarem mutiladas, sobre as cirurgias que foram invasivas, porque o câncer foi invasivo. O que você pode falar para as minhas meninas aí de casa? Que hoje, graças a Deus, né, a medicina, ela tem se preocupado cada vez mais também com a parte emocional da paciente, né, vítima de câncer, de cirurgias muito invasivas, né? Então, não só o tratamento clínico, tratamento médico, mas também o apoio psicológico e como retomar essa autoestima, né? Porque é difícil, a mama, ela é um símbolo de feminilidade, ela é um símbolo de empoderamento da mulher. Gente, não desanima! Vocês são vencedoras, são guerreiras, né? Passaram por uma doença que mexe tanto com o físico quanto emocional, autoestima, né? E hoje, a gente tem tantas técnicas de reconstrução dessa mama, né? Então, muitos casos, às vezes, logo a paciente sai da mastectomia, tira a mama e já tá com a prótese, já sai com a prótese. Ai, que maravilha, gente! Isso! Naqueles casos mais radicais e tal, que não é possível a inserção da prótese logo no pós-cirúrgico, né? Da mastectomia, eles fazem um segundo tempo, existem alguns sutiãs que são específicos pra ela não sentir tanto essa falta, essa ausência do seio, das mamas. Hoje, a gente tem a micropigmentação da areola que fica perfeita. Eu já vi algumas, fica perfeita! Você não diz que é uma tatuagem, essas tatuagens em 3D e tal, hoje, essa técnica tá super aperfeiçoada. E eu vi até pessoas que doam o seu tempo, experts em micropigmentação, que fazem gratuitamente duas horas do seu dia pras mulheres, que não tem condições de pagar. Então, hoje em dia, gente, o que que é um master, blaster, que eu falo pra vocês? Se cuidar, ir ao médico, diagnosticar e depois tratamento. Tratamento com autoestima. Vamos lá, não é? Vamos receber, assimila o golpe e continua a vida. Sim. Não é assim? Sim, e vencer. E passar por tudo isso com dignidade, de cabeça erguida. Exatamente. Eu tive a doença, eu me cuidei, eu me tratei, eu sarei. Exatamente. O ano passado, eu entrevistei a Vanise Valejo e ela é uma guerreira, tá maravilhosa aí. Lindíssima e conta pra gente o processo dela. Deixo até o link aqui embaixo pra vocês no YouTube. Tá bom? E eu falei pra Melissa pra ela fazer uma moeda de troca aqui no consultório. Quando mulheres não querem vir pra fazer papa, assim, ela fala assim, venham fazer o papa que eu dou um CO2 fracionado pra rejuvenescimento íntimo. Ela gostou? Que incrível, né? Demais. Eu agradeço demais. Acontece que eu sei que o pessoal em casa vai querer se saber sobre método contraceptivo, sobre miomas, sobre, vai, você que sabe todas as dúvidas, endometriose, cistos ovarianos. Exato. E tanta coisa, legal? Eu quero tê-la mais vezes, ou levá-la comigo, ou vir com a produção aqui no consultório dela. Eu preciso que vocês nos deem um norte, uma diretriz sobre o que vocês querem saber. Deixem na caixa de informações que nós, eu e toda a equipe do Vale TV, vamos trazer para vocês. Tá bom? Me, muito obrigada. Obrigada a você. Ela vai me cobrar pra vida. Meninas, se cuidem, não negligenciem a sua saúde, estamos aí, o que vocês precisarem, eu tô aqui pra ajudar, pra orientar vocês, tá? No que for interessante pra vocês. Obrigada, meu anjo. E é isso aí, meus amores, e assim nos despedimos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau. Tchau.